Mais uma coisa estou sentindo aqui agora E Deus está neste lugar Mais uma coisa estou sentindo aqui agora E Deus está neste lugar Deus está neste lugar, neste lugar O Espírito Santo me revela E Deus está neste lugar E Deus está neste lugar, neste lugar E aí? Deus está neste lugar, neste lugar O Espírito Santo me revela Que Deus está neste lugar O homem que andou O homem que andou na Galiléia Chama-se Jesus de Nazaré E hoje? Hoje está comigo, renova a minha vida Aumenta cada dia mais a minha fé Levanta a mão! E fé mais fé, amor mais amor E quem não tem, peça o Salvador Pois sem fé e sem amor Não pode agradar o Senhor O homem que andou A minha fé e sem amor, não pode agradar o Senhor A minha fé é poderosa A nossa fé é poderosa A nossa fé é poderosa Pela graça de Jesus E a minha fé e sem amor, não pode agradar o Senhor E a amargura E a amargura Vai saindo Ele é poderosa Ele é poderosa Ele é Ele é E a amargura E a amargura E a amargura E a amargura Quem é poderosa Quem é poderosa Quem é poderoso Ele é 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 E, hein Nele está Amém Bom dia, pessoal